Aí Salvador, chegou a hora da bacharia em junho rodas, em junho rodas Eu não gosto das certinhas, eu gosto é das cachorras Das cachorras, das cachorras Só gosto das certinhas, só gosto das cachorras Mas eu não gosto das certinhas, só gosto das cachorras Das cachorras, das cachorras Só gosto das certinhas, só gosto das cachorras Aí rapaziada, deixa aí comigo aí Eu disse late, late, late que eu tô passando Late, late, late que eu tô passando Eu disse late, late, late que eu tô passando Pode latir, vai, vai Eu disse late, late, late que eu tô passando Late, late, late que eu tô passando Eu disse late, late, late que eu tô passando Não gosto não, não gosto não Mas eu não gosto das certinhas, só gosto das cachorras Das cachorras, das cachorras É, é o troque hein Mas eu não gosto das certinhas, só gosto das cachorras Das cachorras, das cachorras Eu não gosto das certinhas, só gosto das cachorras Eu disse late, late, late que eu tô passando Late, late, late que eu tô passando Eu disse late, late, late que eu tô passando Eu disse late, late, late que eu tô passando Só magno nas teclas